Oi, 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 a noite inteira, a noite inteira, não se pode saber Aonde vão estar na hora do amanhecer Hoje é praia, o que vai acontecer Com as mãos que vão mudar, aonde estará possível Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Toca bandido, oi, 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 a noite inteira Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Toca bandido, oi, 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 a noite inteira Com as mãos que vão mudar, aonde não se pode saber Aonde vão estar na hora do amanhecer Hoje é praia, o que vai acontecer Com as mãos que vão mudar, aonde estará possível Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Toca bandido, oi, 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 oi Reunidos por uma noite pra tocar de brincadeira Toca bandido, oi, 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 oi